O Holocausto Quebrou Meu Coração O Holocausto Destruiu Meu Viver O Holocausto Estragou A Minha Razão O Holocausto Me Entregou A Solidão O Holocausto Endureceu O Meu Coração O Holocausto Estragou A Minha Razão O Holocausto Estragou A Minha Razão O Holocausto Estragou A Minha Razão O Holocausto Faz Nascer Em Mim Um Jardim O Holocausto Estragou A Minha Razão 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 O Holocausto Estragou A Minha Razão